Salve, salve povo do nosso canal Palmeiras MVVC. Hoje o papo é bem reto, gostaria que vocês comentassem como sempre vocês comentam, mas eu quero trocar ideia, um papo muito reto com vocês. Existem algumas notas que saem na mídia, saem por aí e eu tento passar pra nós aqui no canal, né? E eu tô recebendo muita crítica no meu pessoal, no meu particular, no meu PV, porque eu deixo meu número exposto a todos, né? E sobre pessoas que falam que eu falo mal do Cuca, ou então que eu falo mal de alguém ou de outra pessoa. Eu acho que ninguém ali dentro do Palmeiras tem que ser blindado, ninguém. Nós temos que criticar, se for preciso criticar, sim. Nós temos que criticar, se o cara fizer cagada, sim. E o Cuca, nos últimos jogos, ele fez cagada e o nosso papel é criticar o trabalho dele. Não tem por que nós não criticarmos. Nós temos que torcer, porque esse é o nosso papel de torcedor, né? Nós somos torcedor do Palmeiras, eu torço pra instituição Palmeiras. Eu não torço pro Cuca, eu não torço pra jogador nenhum. Quero que o Borja dê certo, quero. Quero muito que ele dê certo dentro do Palmeiras, quero que ele jogue. Quero que ele exploda de fazer gol dentro do Palmeiras, porque vai ser a minha alegria, vai ser a alegria sua, vai ser a alegria de todos os torcedores do meu filho, né? Mas eu não quero torcer pro Borja, porque eu sei que o Borja já já vai embora, né? Ontem eu soltei uma nota sobre o Borja dizendo que se ele começar a jogar bem, né? E ele pediu pra não ir embora, porque ele quer ter essa chance de jogar bem dentro do Palmeiras. E eu acho que é mais do que justo nós tentarmos achar alguma saída pra que consigamos torcer pra ele. Esse é o nosso papel, torcer. Não é porque, se o Cuca vir a imprensa e falar assim, ó, eu queria muito ser campeão da Libertadores como ele fez, né? Beleza, vamos torcer pro Cuca, vamos tomar aquele dê certo. Essa é a chance do Cuca, é contra a Chapecoense. Por quê? Na minha opinião, hoje eu vou falar um pouco mais, tá? Eu gostaria que vocês discorressem sobre, mas essa é a minha opinião. Nós tivemos uma semana pra trabalhar. Essa é a hora pra ver o que o Cuca vai fazer. Porque ultimamente as mudanças do Cuca não estão sendo legais e nós sabemos disso. Fui criticado por várias pessoas porque eu critico o Cuca em relação a essas mudanças. Não é porque eu não gosto do Cuca. Não é porque eu não gosto da pessoa Cuca. É porque ele tá fazendo coisa errada. E quando a pessoa tá fazendo coisa errada, a gente tem que criticar. Nós somos torcedores. Nós pagamos nosso sócio avante. Nós torcemos, né? Então, nós queremos ser um Palmeiras melhor. Nós queremos ser um Palmeiras dinâmico dentro de campo. Com alternativas. Chutando fora da área. Cruzando bola certa. Vendo jogadas. Batendo falta bem. Que nós não temos um batidor de falta. Inclusive o vídeo de amanhã vai ser sobre isso. Eu tô aqui, mas é por um desabafo em relação a isso, tá? Eu... Ninguém vai me calar a minha boca. Vocês podem continuar me criticando. Quem me critica, me procura no PV, não tem problema. Eu só apenas tenho uma opção lá que eu vou clico, deixo um pouquinho apertado e apago. Não tem problema. Quando a crítica for construtiva em relação ao meu pessoal, beleza. Eu não tenho problema nenhum. Todos que me conhecem sabem que eu não tenho problema em dizer não, eu tava errado. Mesmo no comentário as pessoas me comentam, às vezes me criticando. Eu falo, não, beleza. Eu vou mudar meu pensamento. Talvez eu esteja errado e tal. Mas quando é exacerbada como tá acontecendo, alguma coisa tá errada, né? E eu tenho certeza que não é comigo. Porque a maioria dos canais do YouTube falam também sobre... Criticam também e analisam o futebol dessa forma, né? Eu sou torcedor do Palmeiras, cara. Eu amo o Palmeiras. Eu quero o melhor pro Palmeiras. Se o Cuca for embora, se o Cuca ficar... Eu vou torcer pro Cuca pra que ele faça o melhor dentro do Palmeiras. Se o Borja ficar, se o Borja for embora, eu vou continuar torcendo pro Palmeiras. Se o Borja ficar, eu vou torcer pro Borja fazer gol. Porque esse é o nosso papel de torcedor. Agora eu não vou ficar aqui, meu, passando a mão na cabeça de coisa errada. E eu tenho certeza que você também não. Tenho certeza que nenhum torcedor que torce e ama o Palmeiras de verdade não vai passar a mão na cabeça de coisa errada. Assim como a de ontem, do STJD. Assim como os torcedores que deixaram de ser sócio avante porque o Palmeiras saiu da Libertadores, né? E é por aí vai. Fica aqui meu desabafo. Muito obrigado a todos. Desculpa o meu desabafo, tá? Mas eu acho que eu deveria fazer isso daqui. E vamos que vamos que o show não pode parar. E me calar, velho. Ninguém vai me calar. Pode ter certeza. Dinheiro nenhum nesse mundo me cala. Principalmente pelo amor que eu tenho ao Palmeiras. Abraço. 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 Abraço.